Está procurando fornecedores para loja de variedades no atacado? Bom, então aqui no vídeo de hoje eu vou lhe apresentar não somente uma lista de possíveis fornecedores, como também várias dicas que vão te ajudar no seu novo negócio. Afinal, a maioria das pessoas que vão montar uma loja de variedades acabam tendo muita dificuldade na hora de procurar uma distribuidora de variedades para revenda. Justamente por isso, eu decidi compartilhar aqui hoje um guia passo a passo explicando onde comprar variedades para revenda. Seja muito bem-vindo, você está no canal Fornecedores no Atacado. O que vender em uma loja de variedades? Bom, em uma loja de variedades você pode vender uma grande diversidade de produtos. Geralmente esse tipo de negócio trabalha principalmente com mildezas e produtos baratos, mas dá para vender de tudo um pouco. Então veja aqui comigo alguns exemplos de o que vender em uma loja de variedades. Brinquedos Variedades para cozinha Utensílios domésticos Panos de prato Copos, taças e louças Artigos Artigos para pets Lembrancinhas Vasilhas de plástico Doces em geral Variedades de decoração Artigos de cama, mesa e banho Produtos escolares e de escritório E muito mais A quantidade de itens costuma ser enorme E os donos das lojas de variedades estão sempre de olho nas novidades que possam colocar a venda em suas lojas. Então é preciso ter realmente dedicação para atuar nesse ramo. Onde comprar variedades para revenda Você pode comprar variedades para revenda direto das distribuidoras aqui no Brasil. Porém, dificilmente você encontrará todos os tipos de produtos em um único fornecedor. Por isso, é preciso ter uma lista com várias distribuidoras parceiras para sua loja. Muitos desses fornecedores trabalham com importação dessas mercadorias direto de outros países, como a China, por exemplo. Dessa forma, eles importam e distribuem no mercado brasileiro para os lojistas. Outra maneira de comprar seria se você mesmo importasse suas mercadorias direto da China. Porém, tudo isso é bastante complexo e exige uma série de licenças. Então, em muitos casos, é mais fácil comprar dos fornecedores nacionais. Lista de fornecedores para lojas de variedades no atacado E agora eu vou destacar aqui no vídeo alguns fornecedores para lojas de variedades que podem lhe atender muito bem. Porém, é preciso deixar claro que nenhuma dessas empresas tem nenhuma parceria com o nosso canal. Cabe a você analisar cada empresa, pesquisar sobre ela e decidir onde irá comprar. E antes de prosseguirmos com o nosso vídeo, já vai deixando o seu like aí. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Veja aqui agora comigo 10 fornecedores de variedades para revenda no atacado. Tambaza Tacadista Distribuidora Esse é um dos fornecedores para lojas de variedades de maior destaque no mercado. Pois a Tambaza atende todos os estados brasileiros e quase todas as cidades do Brasil, oferecendo assim uma variedade enorme de produtos diversos. Você encontra produtos nas áreas de artigos para campo, peças, área de construção, produtos pet, utilidades para o lar e muito mais. Sua sede fica em contagem em Minas Gerais, mas possui várias outras filiais representantes em todos os estados brasileiros. O Chile Mix Fábrica de Variedades O Chile Mix é um lugar para comprar variedades direto da fábrica para revenda. A empresa possui uma fabricação própria de itens como ralos para pia, torneiras, prendedores de roupas, adaptadores de tomadas, abridor de garrafas, números para residências e muito mais. A venda são apenas através do atacado, com pedido mínimo a partir de R$ 700. São diversos tipos de produtos, inclusive para quem deseja revender em cartelados. Importec Atacado Essa empresa iniciou como fornecedor para a loja de 1,99 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois disso, foi expandindo seu leque de produtos, atendendo lojas de variedades e todos os tipos de lojistas em geral. Ela conta com mais de 15 mil itens em seu catálogo e trabalha principalmente com a importação de mercadorias para distribuição no Brasil. São produtos como brinquedos, material de informática, ferramentas, utensílios de cozinha, bazar, presentes e muito mais. Nipo Center Atacado de Variedades Esse é um dos fornecedores para a loja de variedades localizada em São Paulo, que atua no ramo desde 1994. Ele fornece principalmente produtos importados para lojistas e revendedores em geral. Você vai encontrar utilidades domésticas, enfeites natalinos no atacado, ferramentas, brinquedos, artigos de decoração e muito mais. O pedido mínimo é de R$ 500 e você precisa ter CNPJ para começar a comprar. Máximo Distribuidora Essa é uma empresa que começou na distribuição de brinquedos no atacado em Goiânia, mas ao longo do tempo passou a trabalhar com vários outros produtos. Hoje conta com itens de pesca, encartelados, armarinhos, utilidades do lar e muito mais. Sua sede atual fica em Aparecida de Goiânia, mas ela atende diversos outros estados do Brasil. Ingeplastec Localizada na cidade de Mauá, em São Paulo, essa é uma fábrica de produtos em plástico que está no mercado desde 1991. Ela projeta e fabrica diversos itens, como os produtos para cozinha, linha Baby, prateleiras, lixeiras, itens de jardinagem e outros produtos também. Ela possui representantes comerciais em vários estados do Brasil, atendendo assim lojistas dos mais variados segmentos. Para o lar, utilidades domésticas. Mais um fornecedor para lojas de variedades que pode lhe atender muito bem. Ele fica na cidade de Saltinho, em São Paulo. Está no mercado desde 1997 e atende exclusivamente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nessa empresa você tem acesso a mais de 5 mil itens, como produtos de limpeza, variedades domésticas, vidros, enxovais e muitas outras coisas. E Sam Distribuidora Esse é outro atacadista de variedades para revenda que funciona na cidade de São Paulo. Essa empresa está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com produtos importados e nacionais. Você encontrará itens de decoração, ferramentas, utensílios domésticos, brinquedos e muito mais. KM2 Representação Essa é uma empresa que trabalha com a representação de várias outras importadoras, fabricantes e empresas nacionais no segmento de 1,99 e variedades. Ela está no mercado desde 2010, atendendo os estados de Santa Catarina e Paraná, mas também atende os demais estados através do seu departamento de vendas. Desbau Atacadista Mais um fornecedor para lojas de variedades que atende principalmente o estado da Bahia e a região Nordeste. Ele está há mais de 50 anos no ramo e fica na cidade de Feira de Santana, na Bahia, onde distribui produtos de várias marcas, inclusive da Tramontina. Existem diversos outros fornecedores nesse ramo. Esses aqui foram apenas alguns exemplos para você anotar aí e entrar em contato para saber as condições de compra, opções de produtos e valores. Portanto, dedique um tempo analisando todas as empresas que encontrar nesse ramo, porque uma delas pode se tornar sua grande parceira. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho